Seguimos com a informação de transporte coletivo, pouca gente usando o transporte coletivo em Blumenau que voltou nesta segunda-feira. Inclusive neste primeiro dia, apenas 13% dos usuários utilizaram o transporte coletivo por lá. É sim, uma grande preocupação para a retomada, mas de fato os usuários não estão precisando tanto assim do transporte coletivo, pelo menos não em grande volume. Em Blumenau o transporte público já não funcionava há 90 dias. A prefeitura esperava que essa volta do transporte fosse mais movimentada e se preparou para isso. Pouca gente aderiu ao uso dos ônibus. O Estevam Limana vai trazer para a gente as informações. Bom dia para você Estevam. Bom dia Sibeli, bom dia Fernando, bom dia a todos. Foram quase 90 dias sem o transporte público aqui em Blumenau. Ele voltou ontem e a gente nota que a população está bastante receosa ainda para fazer essa circulação nos ônibus. Para todo o transporte público poder voltar, foi necessário testar todos os profissionais da Blumenau, que é a empresa concessionária do transporte público aqui da cidade. Foram 1.100 funcionários testados, 35 foram confirmados com a Covid-19 e destes 35, 5 já estavam recuperados. Então foi uma atitude, uma ação da prefeitura para tentar promover uma maior segurança para a população. No entanto, neste primeiro dia a adesão foi bem baixa. E a gente preparou então uma arte para mostrar para você que está em casa, como foi o movimento neste primeiro dia. Vamos ver. Antes da pandemia, no dia 13 de março, o levantamento da Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau consta que mais de 103 mil pessoas utilizaram o transporte público. E ontem, comparando com ontem, o dia que retornou os ônibus aqui em Blumenau, somente 14 mil passageiros foram até os terminais. Então, 103 mil para 14 mil. Por isso, houve então uma queda de pouco mais de 86% no uso da população, uma queda de 86%. Mas mesmo assim, gente, teve aglomeração. Os terminais foram preparados com álcool em gel, com pias, foram até colocadas algumas listas no chão para fazer com que a fila, quando fosse formado fila, fosse respeitado o distanciamento social indicado de 1,5m. Mas a gente vai mostrar em umas imagens aí. Quando o ônibus chega e as portas se abrem, a gente conseguiu flagrar diversas vezes ontem, lá no terminal do aterro, essa imagem. O pessoal se aglomera para tentar entrar o mais rápido possível nos coletivos. Só que isso é algo que não pode ocorrer, porque faz a fila antes direitinho, acaba depois estragando tudo, se aglomerando para entrar no ônibus. Mas lembrando que não precisa fazer isso, por quê? Porque os ônibus estão aí com menos capacidade, foi reduzida a 60% só. Então, gente, tem lugar para todo mundo, não precisa fazer toda esta correria para entrar dentro dos ônibus aqui da BluMob, os ônibus do transporte público de Blumenau. A gente também vai trazer, então, as principais regras a se seguir. Quem quer utilizar o transporte público de Blumenau, as linhas estão diminuídas em 50%. Então, você tem que conferir no site da BluMob.com.br quais são os horários das linhas. A capacidade dos ônibus, 60%. O pagamento somente com o cartão da BluMob. Não pode entrar no ônibus e fazer o pagamento em dinheiro no cobrador. Tem que usar a máscara obrigatoriamente, as janelas dos ônibus também devem estar abertas obrigatoriamente e as linhas vão circular de segunda a sábado. Domingos e feriados não vão ter ônibus circulando aqui em Blumenau. Uma outra informação para o motorista que estava acostumado durante esses três meses aqui em Blumenau, sem o transporte público, os motoristas estavam usando os corredores de ônibus para fugir um pouco do trânsito, às vezes. Eles estavam liberados, mas com a volta do transporte público, os corredores de ônibus estão exclusivamente somente para os ônibus, pessoal. Essas são as informações aqui do transporte público de Blumenau. Daqui a pouco eu volto com mais informações no SBT Meio Dia. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Estevam, pelas informações. É importante o motorista ficar atento agora, de fato, com esse retorno do transporte coletivo. As linhas permanecem exclusivas só para os ônibus.